Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Colégio Santa Maria da Aveio Lima. Referente ao aluno do terceiro ano do ensino médio, amanhã como tarde. Estou deixando para vocês uma ficha nas somas, o plural, em cima. E abaixo dele estou deixando esse vídeo com as explicações dos assuntos referentes a funções de primeiro grau e segundo grau, passo a passo. Estou ajudando vocês a conseguir resolver o que está na ficha também. Caso não dê vocês entenderem bem o que está nesse vídeo, vocês deixem um comentário, as somas, que eu poderia estar vendo e poderiam refazer o vídeo, no caso, explicando para vocês melhor. Tá bom? Esse vídeo vem tudo trabalhar com o Enem, usado também pelo SSA. Então, vamos para o vídeo aí, mostrar algumas coisas que geralmente acordam pela prova do Enem para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu vou trabalhar com vocês, uma coisa que vocês já verão, não pode esquecer por hipótese nenhuma na prova de vocês. É referente à lei de informação. Essa lei de informação é muito importante para vocês. é saber quando a função é do primeiro grau e quando ela é do segundo grau. Quais são as duas leis de informação das duas leis de informação das duas? Da primeiro grau, eu sei que a função é fx, ax, mais b, certo? Ou fx igual a ax. Lembrando que aqui é a função afim e aqui é a função linear. A função linear, ela não tem o termo b. A função afim tem o termo b. Até tenho uma dica para vocês, vocês não esqueceram da prova. Quem está afim está afim de alguém, então são duas pessoas. Quem não está afim não tem ninguém, então ela é o linear, certo? Então, a função afim tem alguém no primeiro grau. Então, a função do segundo grau, ela é fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Ela pode ser crescente ou pode ser negrescente. Ela pode ser fx igual a ax ao quadrado mais bx. Esse caso aqui, desculpa, bx aqui. Esse caso aqui está focando quem? O c, que só tem o a e o b. Ela é chamada de função incompleta. E aqui é função completa quando tem as três letras. Também, fx igual a ax ao quadrado mais c. Ela não tem o b, certo? Só vou recapitular aqui. O a, ele acompanha x ao quadrado. O b, acompanha o x. E o c, sozinho, certo? Nesse caso aqui, eu tenho o a, tenho o b e não tenho o c. Se eu não tenho o c, ela é incompleta. Nesse caso aqui, eu tenho o a, eu tenho o c, mas não tenho o b. O b não é incompleta com o x. Não tem, então bem, ela é incompleta. Só lembrando que esse c aqui, certo? Ele é considerado como termo, anota aí, tá? Independente. Ele é um termo independente. Por que independente? Porque nesse caso aqui, ele não depende de ninguém. Ele não tem nenhuma letra acompanhada com ele. Só ele próprio. O b acompanha x, o a acompanha x ao quadrado. Então, quando eu perguntar a vocês qual o termo independente, é o termo c da equação, a função do segundo grau. E na equação do segundo grau também. A função com uma equação do segundo grau. Também. Bom? Deixa eu apagar aqui. Você dá o pausa, vai, volta devagarinho o material para vocês conseguirem entender o que eu falei aqui para vocês. Vou ser aplicado na ficha. Tá bom? Vamos lá. Então, também, eu posso colocar assim. Como fazer uma lei de formação? f de x. Eu sei que é igual a y. f de x é igual a y. O x está dentro, o y está fora. Então, não pode esquecer jamais isso aqui. Então, se eu tiver uma questão assim. f de 2 é igual a 15. e b é igual a 3. Vamos acomodar uma equação com isso aqui. Então, veja bem a atenção. Eu sei que isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é o b. Se eu jogar na forma, fica qual? f, certo? Vou deixar aqui o x. E vou substituir assim. A cômula é quem? A cômula é a x. A cômula é a x mais b. Então, não é essa? Vamos substituir. Isso aqui meu é o y, que é quem? É o 15. Não é isso, não é isso aqui. Eu sei que é 15. Se eu fosse armar essa questão, ela ficaria f de x. Quem é x? 2. E qual a quem? A o a, certo? Vezes o x. Quem é o x aqui? Então, o x é quem? 2. Mais o b. Quem é o b? 3. Só que eu sei que o f2, f2, vale 4. Vale 15. Então, eu vou ter esse f2 e vou colocar 15 no meu grandeiro. Tudo igual a 2a. Mais 3. Vou passar o f2 para lá. Então, fica 15, menos 3 igual a 2a. Sobre caindo aqui, fica 15 menos 3 igual a 2a. Igual a 2a. 2a é igual a 12. Então, fica a dividido por 2. E o f2 e o a vai ser igual a quem? 6. Então, eu achei o a. Para montar a equação, fica como? Olha assim. F e x. Quem é o a? O a é 6. X. E quem é o b? O b é 3. Na equação geral, eu faço isso aqui. Porque eu substituí cada caso, cada corântico, eu falo da nova. O f de x eu repeti. Quem foi o a? Eu achei. 6. Ficou o b aqui no 3. Então, 6x mais 3 é a equação geral que tem isso que eu vou ver aqui com o f2. Certo? Não tenho o que fazer. O b aqui é o x. Esse é o y. Esse é o 3. É o b. Eu peguei a equação que está aqui, a equação geral. Quem é o dobro do x? Não é 2. Então, x é do i. O a no x eu sei que é 2. E o b aqui no 3. Pode faltar o valor de a. Então, quem é o f2? O f2 é quem? 15. Está aqui. 2 vezes a, 2a. Mais 3. Passo 3 para lá. 12 menos 15 menos 3, vai dar 12. Está aqui. 2a. Dividiu a 6. Vou pegar uma função entre o b aqui e o x. Quem é o a? 6. Quem é o b? 3. Vamos ter a equação geral. Vamos ter a equação geral da função do primeiro grau. Beleza? A boleta de prova do Enem, ela usa muito as questões da função do primeiro grau. No caso, a função aqui. E a função quadrata. Tá? Então, presta a benção disso aí. Só para a próxima. Só para o outro detalhe que está colocando aqui. Lembrando que a função do primeiro grau, x e y, ela é uma reta, né? Ou ela vai ser crescente, ou ela vai ser decrescente. Então, o a maior que zero, ela vai ser decrescente. O a menor que zero, ela vai ser decrescente. Depois eu faço vídeo com vocês com mais detalhes sobre isso aqui. Tá bom? Então, eu vou anular a ficha aí para vocês. Então, a próxima fica aí para vocês. aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu vou completar a questão assim, f, o mínimo que x é igual a 12, o a é igual a 1, o b é igual a 3. Certo? Então, nesse caso aqui, ele deu x, deu y, deu a e deu b. Então, a não é do primeiro grau. Então, ela vai ser do primeiro grau. Aqui é o c, certo? Lembre-se, para ser o primeiro grau, ela vai ter que faltar ou a ou b, primeiro grau. Se ela der o a e o b, x e y, ela vai faltando um. Então, tem que faltar sempre um, certo? B, de repente, isso aí. Se faltar a ou b, quem tiver x e y, é o primeiro grau. Então, se eu tiver x, y, a e b, é o primeiro grau, que é o segundo grau. Certo? Vamos lá. A fórmula vai ser com fx é igual a x ao quadrado, mais bx, mais c. Distinguindo. f, quem é o x? x é quem? Menino 2. a, quem é x, menos 2, ela é quase ao quadrado, mais, quem é b, 3, quem é o x, menos 2, mais c, não sei quem é, quem é o f de menos 2? f de menos 2, não é quem? f de menos 2 é 12. Então, por isso aqui, coloquei tudo isso aqui, coloquei 12. Igual a quem? Aqui vai dar 4, vezes a, lembrando que base, mega t, com parênteses, fica sempre positiva, e aqui vai levar o quadrado, tá? Vai 4, por isso aqui. 4 vezes a, 4a. Mais com menos, vai dar menos 6. Porque aqui, ó, mais 100. Certo? Só que meu a, eu sei que o a é quanto? O a é 1, então, eu estou indo. O a é 1, então, eu vou dar 4, vezes a, 1, menos 6, mais c. 12 é igual a 4, menos 6, mais c. Então, eu vou dar 4, tudo por outro lado. 12, menos 4, mais 6, igual a c. 12 menos 4, vai dar 8. 8 com c vai dar 14, que é igual a c. Então, eu posso dizer que o c é igual a 14. Então, eu vou colocar a equação geral da função que fica com fx, é igual a quem? E o a, o a é 1, então, 1x², 1x², e o b, o b3, então, fica mais 3x, e tem o c, mais 14. E aqui, ó, eu vou colocar a equação geral da função do círculo branco, certo? Então, aí, tá, é bem fácil esse círculo de assunto aí pra vocês. Tanto o primeiro grau como o segundo não, eu expliquei bem para vocês aí, tá? Volta o vídeo pra vocês conseguem entender bem mesmo, tá bom? Uma coisa que é muito cobrada aí na prova do Henning, é de referente a vértices. Só cuidado com isso aqui. Existe dois. O x vértice é o menos b sobre 2 vezes o a, e o y vértice é o menos delta sobre 4 vezes o valor de a. Tá, é bom, então, eu vou falar assim pra vocês. Se por acaso eu der pra vocês uma função, um exemplo, por exemplo, f de x igual a 2x² menos 4x, mais, mais, eu vou colocar aqui, mais 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, se eu quiser o x vértice, x vértice é igual a menos a fórmula, que é o b, ó, menos a fórmula, que é o b, menos 4, então fica menos 4, sobre 2 vezes o valor de a, que é a, por b. Menos por menos aqui vai dar mais 4, 2 vezes vai dar 4, 4 por 4 vai dar igual a 1, então, o x vértice é igual a 1, o que seria o y vértice? Lembrando que aqui o delta é b ao quadrado menos 4ac, naquela fórmula que a gente aprende lá, é que ela faz ser no plural, tá, é bom. Vamos achar o x vértice, não vértice. Y vértice é quem? Menos delta, tem o delta, tem que resolver isso aqui, ó. Menos delta, tem o número 2, o número da entre 4 fica assim, 0 vai ser b ao quadrado, menos 4, ao quadrado, menos 4, b ao quadrado, menos 4, vezes o c. Vai ficar 16, 4 vezes 8, e a ideia vai dar 80. 80 virando 16, 80 virando 16, 6 para 10, 4, 1, 2 para 8, 6. Então vamos lá, vou pegar aqui menos da forma, vamos lá, aqui ó, menos da forma, aqui é o termo, negativo também, então menos 64 sobre duas vezes o valor de A, quem é o valor de A? O valor de A é 2. Então Yp vai ser menos por menos, mais 2 vezes 2, 4, dividindo esse valor por 4, aqui fica Yp vai ser 64 dividido por 4, vai dar 1, só dá 2, 24 dividido por 4 vai dar 6, 24 dividido por 4 vai dar 10. Então se você for olhar o 4, tem aqui ó, 1x, 1, aqui é o y e v6, aqui é a mesma questão, aqui eu tenho o x vértice e aqui eu tenho o y vértice, vocês podem aqui, é, decorar, aprender, essas duas, vamos lá ver aqui, dois vértices, tá, o x vértice e o y vértice, vocês podem colocar em prática aí, é, na prova de vocês, tá bom? Bom, até o próximo vídeo pessoal, o bote palma, e lembre-se que Santa Maria não abandonou vocês, vocês estão rumo a um, bom, até o próximo vídeo.